Olá, volta! Bora lá, bora lá! Siga, boa tarde, boa tarde! Décimo oitavo treino! Oi, oi, gente! Boa tarde! Boa tarde! Vou só já dar aquela dica, mas fechada de toalha, está bem, voltinha? Bora lá, boa sorte! Que teoria! Que teoria! Então, amanhã foi cardio, que suamos em dica, que foi uma coisa incrível! Já tivemos um feedback de meninas que acabaram há bem pouquinho tempo de fazer o primeiro treino, no treino da manhã, e agora, como a professora diz, vamos ao treino de força! Boa sorte! Não sei se é, já está por ali algumas coisas escritas... Algumas coisas escritas, como assim? Não sei o que é que está ali! Estão ali umas coisas escritas... Algumas coisas escritas, que eu não sei o que é que será domingo! Exato! O que é que será domingo! Espero que esteja tudo bem aí! Estamos a entrar em fim de semana, pois é! Mas nós continuamos cá com o foco e a determinação! Só assim é que a gente segue e voltamos ali e voltamos para o próximo livro! Bora lá, Maltinha! Bora lá, Maltinha! Bora lá, siga! Bora lá partilhar! Ou então aqui em direto no Facebook e no Instagram! Bora lá, já sabem! A ideia é chegarmos ao máximo, máximo pessoal para sermos mais e melhores! É mesmo assim! Já temos oito pessoas no YouTube! Obrigado, Maltinha! Toda a gente a deixar o like! Vamos lá! Olá, olá, Julinha! Bora! Siga! Julinha! A nossa Julinha! Pumbas, pumbas, pumbas! Deixem-me por aqui assim! Aqui! Dezoito! Dezoito! Décimo oitavo treino! Vocês já têm a noção do que já se treinou! A quantidade de minutos! Já evoluímos, não é? Porque nós já tivemos uma evolução, todos nós já tivemos evolução de certezinha absoluta que já estão aí mais resultados a aparecer e nós ficamos muito, muito gratos por vocês confiarem em nós e por vocês estarem aí desse lado, porque é pergunto! Não é, mas eu gosto! Juninha! Estás aí! Sim, senhora! Siga, siga, siga! Bora! Bora lá! Let's go! Let's go! Bora! Não dava agora a contar com o bicho, não é? Para ter o... Juninha, vai só! O primeiro treino para ti vai ser bom! Vai ser bom! Vamos trabalhar bracinhos! Ok? Ninguém vai ser muito a condição física, mas ganhar forcinha nesses braços, passinha, passinho, está a nota! Estava a expressar uma toalhinha, está? Uma toalhinha para cada um! Uma toalhinha para cada um! Está, maldinha? Vamos trabalhar bíceps, vamos trabalhar tríceps, um pouquinho de abdominal! Está, maldinha? Estou! Vamos lá! Chamar o máximo, só começar a partilhar, já sabem, aqueles 10 minutinhos de partilha, bora lá, bora lá! Só treino mais logo 5, como o da manhã que fiz na hora do almoço, mas estou aqui para dar força! Toalhinha, grana... Obrigada! E bora lá, siga! Obrigada, meu amor! Vai! Ana Paula Ferreira, let's go, let's go! Malta, começar a carregar nesse coraçãozinho! Let's go, let's go! Iliane, Rio de Janeiro! Está muito bom! Como é que estará no Rio de Janeiro? Beijinho para o Brasil! Beijinho para o Brasil! Bora lá, Malta! Então, Brasil, chegamos a início de tarde, não é? Estamos, estamos, exatamente, e estamos a caminhar para o verão, no Brasil. Olá, vai estar de calor! Então, bora lá! Iliane, Rio de Janeiro! Luísa Ceixeira, Ricardo Carvalho, bora lá, siga, Malta! Toda a gente a deixar, a deixar o coraçãozinho, bora lá! Malta, carrega nesse like, coração, coração, sem dono! Ui! Brincadeira! Ok, Malta? Adoro! Youtube, toda a gente a deixar o like, é muito importante! Sim, obrigado a todos que estão a partilhar, vamos chegar a mais e mais pessoas para ser mais e melhor! Está, Malta? Hoje, sexta-feira, o treino 16 deu cá no domingo, mas vou tentar este! É! Martinha, este é basicamente mais dedicado aos tacinhos, ok? Basicamente, vai dar, vai dar para fazer, ok? Quando a mente sustenta o corpo ao alcance, quando nós quisermos mesmo muito a coragem, a mesma coisa dá! Não tenho assistido porque comecei a trabalhar, sem problema, Paulo, no Youtube estão lá os treinos todos gravados, ok? também com a possibilidade de, então, fazer nos horários que conseguem, está, Malta? Nós aqui, a gente vai precisar de solução para não falhar nada e ninguém ficar de fora, está, Malta? Por isso, vamos chamar o máximo pessoal, se ainda não é subscrito no canal do Youtube, estão lá todos os treinos, desde o primeiro treino, ok? Já vamos no 9º dia, ao 18º treino, e está lá tudo desde o primeiro, tudo gravadinho, sem falhas, sem nada, para tu passares ao próximo nível. Está, Malta? Por isso, quem ainda não é subscrito no canal do Youtube, subscreva, deixa o like, ok? Em todos os vídeos que for assistir, muito importante para apoiar o canal, ok? Para crescer, para chegámos a mais e mais pessoas que querem ser mais e melhor. Por isso daí, Facebook, vamos então também identificar aí amigos e amigas que queiram treinar connosco agora, um treino de força, um treino de intervalado, ao mesmo tempo de alta intensidade, ok? Para arrebentar com os nossos bracinhos. Bora lá, chamar o máximo de pessoal, então, para, então, passarmos ao próximo nível. Malta? Identifica amigos e amigas, mandem, partilhem para os vossos sets privados, para os vossos amigos, aqui no Instagram, esta setinha ajuda a mandar para mais pessoas. Bora lá, nós vamos nos mantendo aqui, quero saber quem é que está aí desse lado. A Eliana estava a dizer que o Rio de Janeiro estava ótimo, há que puder estar. Bom. Nós aqui, aliás, já andámos de casaquinhos, cadáveres, quentinhos, porque está a começar a ficar frio. Aqui vem o inverno, vem o Puzarinho. Aqui vem o inverno, o Puzarinho, o Beijinho, o Chalá. Puzarinho, meu amor. Malta, queres saber quem é que está aí desse lado a assistir pela primeira vez e que não sabe o que é que está a acontecer, tá? E diga a donos é que estão, de onde é que nos estão a assistir, de onde é que estão a ver mais um super tempo que vai acontecer aqui. Estamos num desafio de 21 dias, desafio esse que treinámos duas vezes por dia e além dos treinos, dámos muitas dicas de alimentação, de nutrição, de motivação, tudo que é importante para, então, fazeres e criares uma nova rotina adaptada a ti, ok? Tudo o que é possível para ti. Sim, e para isso, deixe de estar também no Telegram, ok? No Telegram já atingimos as 180 pessoas, agradecer a toda a gente que está a aderir. É brutal a energia que está-se a criar. Obrigado a toda a gente que está a partilhar. E lá no Telegram tem toda, toda, toda a informação, todos os dias há dicas de motivação, de alimentação, de nutrição, testemunhos de malta que já está a ter resultados após 7 dias e resultados brutais, ok? Sem segredos, malta, está lá tudo partilhado, ok? Por isso, adiram ao Telegram, é uma aplicação exatamente similar ao WhatsApp, ok? Sem segredos, bora lá, que lá tem tudo o que vocês precisam. Então, malta, por isso, partilhem ao máximo. Let's go, let's go, carregar nesse coraçãozinho Instagram, bora lá, malta do Facebook, chamar o máximo pessoal, 6 minutinhos para começarmos. Hello, hello, Ana Sofia Lopes, beijinho para a França, bora lá. Beijinho, Sofia. Está a ficar super internacional. Bora lá. A malta já sabe, já está a começar a chegar para o YouTube, já estamos 15 no YouTube, beijinhos e abraços a toda a gente que está aí. Malta, quer toda a gente a dar boa tarde no YouTube, bora lá. Quer saber quem está aí desse lado, que eu quero-vos cumprimentar, malta. Siga. E toda a gente a deixar like. Super importante a deixar like, está? Malta, vou insistir, ok? Carla Fernanda Costa da Cunha, Carla Cunha, prontinha, isso mesmo. Bora lá, let's go. Passinho a passinho a construir uma nova versão. Está, malta? Bora lá. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou super entusiasmado com este treino, malta. Super entusiasmado. Meu Deus. Soninha Videira. Olha esse Soninha. Bora lá. Beijinhos para a Mizela. Let's go, let's go. Maria Goretti. Marta D'Avdas, fica-te tão bem quando treino à frente da tela. Oh! Então, com mega sorriso atrás, tem que ficar a punha pelo sorriso, não há por ela. Brincadeira. Ok, malta, bora lá, let's go. Partilhar o máximo de pessoal, siga. Está a chamar o máximo de pessoal, 5 minutinhos para arrancarmos. Aqui no Instagram e no Facebook, vamos estar até ao início do treino. Nós vamos aquecer, vamos apresentar o treino em si e ao apresentar o treino vamos aquecer. Ok? Aquecer com os movimentos do treino e os exercícios do treino. Mister, isto é para dizer à Martinha. Pois é, já disse. Beijinhos para Guimarães. Obrigado, Sónia. Obrigada, Sónia. Para lá, siga, malta, carrega nesse coração, malta, que está a chegar bem-vinha. Cláudia, essa setinha, mandem para 20 a 25 pessoas, é assim, na loucura. Ah, 25 pessoas, 60. Malta, brincar, brincar, mas façam isso porque há muita gente que não conhece, há muita gente que está à procura de uma oportunidade de treinar, uma orientação para treinar, e estamos a fazê-lo gratuitamente, está, malta? Gratuitamente, com muito valor, ok? Treinos com muito, muito, montados para toda a gente, ok? E sem desculpas, nós estamos aqui a cumprir com o combinado. Está, maldinha? Então, Brasil, Alemanha, Suíça, França, Portugal, carregulho nesta malta. Estamos em todo lado. E vamos chegar a mais. E vamos a chegar a mais porque nós, acho que, malta, que vamos ter que levar conosco. Só se não quiserem. Se não quiserem. Não aparecem. Não aparecem. Ok? Nós vamos estar aqui sempre para quem quiser ser mais e melhor. Está? Goretti, beijinhos até já. Sim? Beijinhos. Quero ver a fotozinha no final do treino. Bora lá. Ah, essa não falha. Fui, Gisela. Já aprendeu. Fui. Fui. Bora lá, volta. Siga. Passeia para 5, 3 minutinhos para chegarmos a mais e mais pessoas. Boa tarde. Olha, Pratos. Já saltou fora. Oi, Mourinha. No YouTube. Olá, olá, Cidália. Bora lá partilhar aí com mais, malta. Beijinhos, beijinhos. Beijinhos. A sua vez com o Francisco. Bora lá chamar o máximo pessoal. Vamos tentar chegar às 10 pessoas no Instagram. Carrega, carrega nesse coração, malta. Aqui, aqui, olha. Aqui. Carrega. Carrega. Para ver esses corações a subir. Olha, tem o Facebook. O Facebook também estão ali. Está seguindo os corações a seguir. E quanto mais vocês carregarem, mais ajuda, malta. Obrigada. Não é à toa que nós pedimos isto, ok? Isto é assim que funciona nas redes sociais. Quantas mais interações tiver, mais a própria rede social vai partilhar com outras pessoas. Está? E é isso. A única coisa que pedimos é que interagam connosco. Falem connosco. Nós estamos aqui para tirar todas as tuas dúvidas e de toda a gente, ok? Para, então, sermos mais e melhor. E além disso, hoje vamos nos ficar no treino. Ontem, tivemos uma super live talk, ok? Agradecer a toda a gente teu lá a tirar dúvidas e a conversar. A sermos mais e melhor, ok? Nós, quando nos juntamos a quem tem aquilo que nós queremos ter, a ser aquilo que queremos ser, é muito mais provável que consigas. Está? Por isso, vai-te juntando. Junta também os teus, aqueles que queres ajudar. E let's go! Está? Aqui vamos ter super, super rotina para te ajudar a atingir a tua melhor pressão. Está? E passinho a passinho ela vai chegar. Só tens que acreditar no processo. Está, Maltinho? Obrigado toda a gente que está aí a carregar. A final para a diferença, malta. Malta vai chegar, acredite. Está? Mais um minutinho. Let's go, let's go, let's go. Bora, agora é. Agora é que fugiu para o Instagram. Foi para o Instagram. Foi para o Brasil. Não, não é, não é. Para lá. Siga. Once pessoas no YouTube, let's go, toda a gente a deixar like, malta. Não custa nada. Alessandra Andrade, de Rio de Janeiro. Olá! Rio de Janeiro está em grande. Um beijinho de Portugal para Rio de Janeiro. Bem-vindinho. Let's go, let's go, volta. Quem não é subscrito no canal, YouTube, tá? YouTube, Vitor Silva. Well, let's go subscrever todos os dias, treinos, dois treinos por dia, tá? Para atingir a tua melhor versão. Está, Maltinho? Está na hora? Let's go, let's go. Vou ser mais e melhor, tá? Vamos fazer aqui uma coisinha super, super simples. Ok? Vou só ver se está tudo a funcionar direitinho. Até agora, sim. Ok? Não era isso que eu queria fazer. Opa! Aqui. Está tudo direitinho. E a seguir, vamos. Está, Maltinho? Então, dizemos que vamos ter aqui um treino de 20 minutinhos. Um treino de duas rondas, que nos vamos ficar apenas em 5 exercícios, tá? Let's go, let's go. Vamos precisar de uma toalhinha, ok? Uma toalhinha de rosto. Combinado? Chega e sobra para mais um super treino. Um beijinho, Alessandra. Bora lá. Então, o que é que acontece? Aqui, com o treino que vamos nos ficar em 5 exercícios, vamos trabalhar o bracinho, ok? O bracinho, tanto o bíceps, como o treino de volta. Vamos ganhar força nesses braços. Também o antebraço, ok? Porque vamos agarrar a treino com força. É muito importante para o dia-a-dia ter uma esforça nos braços, ok? E aqui vamos ter um super, super treino. Então, dizer-te também que vamos fazer esses 5 exercícios. Vamos repeti-los novamente. E dá uma roda de 10 minutos, porque na cada exercício vais fazê-lo durante 48 segundos. Vamos descansar 12 segundos entre exercícios e vamos descansar apenas 1 minuto entre rondas. Então, o primeiro exercício, olha, vamos sentar, praticamente vamos estar parados. Mas vamos sentar, sim? E vamos trabalhar a bíceps. Olha, vais fazer o seguinte. Vais abraçar a toalhinha à parte posterior do joelho, tá? Costinhas direitas, vais agarrar a toalhinha com o polegar, apontá-lo lá para cima, tá? E a Martinha quer estar no centro da coisa. É normal, é normal. Vá-me embora! Vá-me, cara. Vá-me embora! Maltinha, agora lá. Eu vou só baixar ali um pouquinho o Facebook, senão não vai ficar assim. Pronto, já não estou no meio. Vai não, gente? Quase, muito fácil. Não, nada. Eu já me curto mais fraco. Então, Maltinha, muito simples. Abraçamos. Vamos a dar. Viz? Já estamos longe, não. Ok. Então, abraçamos. Agora é que a vida é de distância. Nossa! Alto, polegar para cima, tá? Declinamos, costinhas direitas, inclinamos para trás, tá? E a ideia é que criares peso na tua perna, tá? E vais. Esticar o bracinho. O interesse é que tu não puxes o cotovelo. Mantenha-se o cotovelo alto, tá? E vais. Puxa para ti, ok? Puxa para ti. Puxa para ti, tá? Durante 40 segundos, 8 segundos, vamos estar aqui, focar no bíceps. E quando puxa, expira. Tá? Estão simples como isto. Quanto mais pressão, quanto mais contrariares o movimento com a perna, ou quando estivés para baixo, contrariares com o braço, mais potenciarás o exercício, tá? Aqui fazemos mais 5, bora. 4, 3, 2, 1. É muito importante começar a aquecer, tá, malta? A seguir, vamos buscar a outra perninha, tá? Vamos dar cá o bracinho, não é mesmo? Mas vamos equilibrar com a outra perninha. Exatamente a mesma coisa. Puxa, 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 vai buscar a força ao bíceps, vai lá, mais 3, 2, e 1. Boa, já estão a sentir, de certeza. Ok, maltinha? Vamos sentir também a mão a querer tremer, ok? A tremer com aquela pressão, ok? Mas faz parte. Tá, maltinha? Vai lá, a seguir, vamos fazer tríceps. Tríceps e vamos bater em posição de afundo, ok? Olha, aqui, visometria. Não precisas, ok? Agora fazer o contrário. Olha, vais criar o peso do teu corpo para cima do joelho, tá? E vais fazer força com tríceps. Volta. Vai. Volta. Vai. Ok? Quanto mais direitinho tiveres, melhor. A ideia é criar-se 90 graus e estica, tá? O que foi? Está a doer-te? Vou sentir a mão, mas eu vou fazer devagarinho, mas eu faço. Se você se engarrar direitinho, não? Vou agarrar direitinho, sim. Já experimentaste? Já, já estava a experimentar que estava sempre qualquer coisa. Mas tranquilo, gente, eu faço direito. Mas é isso que tu faz para conseguir recuperar. Para eu conseguir, exatamente, para recuperar. É isso, por isso é que eu disse que ia fazer. Então, a ideia é aqui, ok, maldinha, exercício do braço, não é espelho. Você vai fazer assim? Não. Você vai fazer assim, não é? Isso mesmo. E up. Tens que focar a força no tríceps. Ok? Malda, a ideia, se doer o pulso, é porque estás a exercer muita força no pulso. Fixa bem e é o tríceps, ok? Basicamente é como se nós estivéssemos numa máquina, ok? A levantar o peso e estar aqui. Mas vamos arranjar a maneira. Aqui é arranjar a maneira para, então, conseguires trabalhar em casa, em segurança, tá? É muito importante manter os pulsos direitivos, tá? Se aproveitou não com essas antenas das pernas, quantos oirinhos são, mas tens que criar mais peso em cima, sabe? Cria mais peso. E para isso, para potenciares, criares equilíbrio e criares mais peso nos tríceps e vai. Tá? Fazemos este lado, trocamos e fazemos com outra perna. Tá? Opa! Lá para a frente. Lá para a frente. Vai. Isso mesmo. Repara nos meus bracinhos. Dobre, dobre, dobre. E isto explode. Com calma. E explode. Tem que estar sempre contraído. Tá, maldinha? A seguir, e para terminar, prancha. Ok? Prancha. Apertar bem a barriguinha, vamos estar em prancha. Quem não consegue, durante 48 segundos, pôs a de leve com o joelhinho no chão. Tá? Nós aqui vamos fazer, aqui, mais 5, 4, 3, 2, 1. Tá, maldinha? É aquele treino que parece que não vamos chorar. Mas vamos. Mas vamos. Aquele treino que o bíceps, o bracinho é que não é no final. Tá, maldinha? Percebido? É o que filmem, né? Bora lá, Let's Go, Let's Go, então. Beijinhos e abraços a toda a gente. Malta do Instagram. Bora lá, Instagram, Facebook, vamos lá, viajar. Assim, uma pequena viagenzinha rápida para o YouTube. Vitor, seu wellness coach. Let's Go. Hello, hello, Patrícia Moraes. Para ti, beijinhos. Se estivés a trabalhar, bom trabalho. Cuida-te, por favor, enfermeira, malta. É preciso ter cuidado agora. Tá, maldinha? Tchau, Patrícia. Toda a gente a viajar neste preciso momento para o Vitor, seu wellness coach, lá no YouTube. Subscreva-se no canal, deixa like e vemos já, 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 a seguir lá. Dois minutinhos e começamos o treino. Tá, maldinha? Beijinhos, até já. Até já. Vamos. Mas o teu coração... Pode sair logo, mas é porque vai para aqui. É porque vai para tu. Tem que vir. Tem que vir. Oh, ei. Bom, maldinha. Meus amores. Aqui também já foi. Não reparem na intensidade que eu vou fazer, sim, porque eu vou fazer com calma, porque eu ainda estou a recuperar. Eu vou fazer para ganhar força, ok? Eu vou fazer lentamente, à minha maneira. Não, tem o objetivo aqui. E vocês façam ao vosso ritmo, ao vosso ritmo. O objetivo é cada um na sua intensidade, cada um na sua realidade, cada um com as suas limitações. Aqui mostrar que é possível. É mesmo essa ciclo. Acho que está direitinho. Porque eu não quero piorar, eu quero melhorar. Não tens como piorar, é? Pois, agora é só melhorar. Só desde que faço esse direitinho, não tens como piorar. Por isso é que eu te estava a perguntar, na posição da mão. Tem que ser assim? Sim. Está? Sim. Então tens como? Não, porque eu estava a fazer assim. Claro que vais precisar muito mais. Hoje eu vejo que estava bem na alma, era assim, de força mesmo. Está, voltinha? Sim. Estão a se dizer, cada macaque no seu ganho. Olha, professor, eu tenho que tirar todas as dúvidas, gente. Eu sou como vocês. Catarina diz assim, Martinha, vamos todos ficar sem braços. Vamos, Catarininha. Vamos ficar sem braços, meu amor. Cara, nem com o braço. Mas vamos dizer assim, adeus. Forte. Estou gritinho, sem abanar. Exatamente, a ideia é não ter um músculo do adeus, Malta. Um músculo do adeus. Bora lá, Malta, subscrever o canal, deixar o like. Let's go, let's go. Bora lá. Bora lá, let's go, let's go. Siga. Estou aqui, mas vou sair até logo. Agora é que está. Agora é que é o último segundo. Isso mesmo, bom. Como é que podem estar assistindo em qualquer lado. Adriana Almeida. Adriana. Saudades, assim mesmo. Bora lá, hoje faço em direto. Boa, isso mesmo. Maltinha, digam-me por favor desse lado, se estão a assistir. Parabéns para lá de todo uma sexta-feira à noite estarem connosco. Sem dúvida. Siga. Sexta-feira. A cumprir com o combinado. São apenas 20 minutos, Malta. Para, pá, pum. Digam-me por favor se a música está ok. 10 minutos, a hell. 48 segundos, 1. 10 segundos, 10 minutos. Vamos tentar escar-se aqui, não, pessoas. Para lá, Malta. Conseguem ouvir bem a música? Digam-me por favor. Iê. Iê. Vou pôr no cantinho antes que o professor nos doutes. Iê. Iê. Pós, 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 pós. Iê. Bora. Bora. Let's go. Está tudo ok? Diga-me, por favor, se está tudo ok, Malta. Viram ele a controlar a coluna? A Malta não vê? Mas não, ele está sentado em cima de uma coluna. Eu estou sentado em cima de uma coluna destas. 3, 2, 1. Ok? Isso mesmo. Vamos lá. É o squatinho dele. 3, 2, 1. Pronto. Vamos acreditar de si. Acreditar de si. Bora lá, Malta. Siga. Obrigado a todos que estão aí. Vamos começar. Treino de 18. Sim, treino de 18, duas bandas de 10 minutos. Treino de braços. Obrigado, Adriana. Está? Bora lá. Sem mais e sem melhor. Let's go. Bora? Bora lá, Malta. Tudo ótimo, sem respeito. Let's go, let's go. Sentamos. Bora lá, Malta. A ficha vai começar. E bora lá. 3, 2, 1. Boa? Cria o teu ritmo. Leve-te. Cotobelo sempre alto. Declina-te um pouquinho para trás. E vai. E vai. Foca. A força no bíceps. Siga. O bíceps é que puxa. Bora. Let's go. Já começas a sentir. Isso mesmo. Bora. Levanta bem o cotovelo. Estica. Vem. Aqui. Bora. Esse é o fim. Falta. Vamos a fazer-te aos braços. Boa sorte. Vem. Em casa. Em segurança. Sim. Amanhã não tenho espaço para trabalhar. 3, 2, 1. Alivia um pouquinho. Vamos voltar já, já, já. Bora. Trocamos de perna. Let's go. Bora. 3, 2, 1. Pegou. 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 Pelo alto sempre. Não esquece. Não é velocidade, volta. É criar resistência muscular. Costinhas direitas. E vai. Cria pressão. Tenta puxar ao máximo. Ao máximo. Bora. Isso mesmo. Isso mesmo. Malta. Vem sempre já começar a continuar. A querer apanhar. Bora. Mais. Criando resistência. Passa a terminar. Força nessa perna. Cria peso. 3, 2, 1. Bora. Levantamos. Vamos para o tríceps. Vamos para o tríceps. Claro que por valer a pedra. Vamos ficarmos aqui. Pronto. Bora. Bora. Sobe. Pés com calma. Explode. Pés com calma. Explode. 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 Bora lá. Vamos. Isso mesmo. Bora. Bora. Os velhos vêm junto ao tronco. Cria sempre resistência. Come on. Vai. Up. 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 Isso mesmo. Cada um no seu ritmo. Para queimar. Esse mocho. Vai. O treino mais parado. Mas é treino de força. Malta. Cria resistência. Correjo. Dois. Dois. O treino mais parado. Estão bem? Bora. Bora. Bora lá. Malta. Acredita no processo. Bora. Três. Três. Um. Up. Bora. Equilíbrio. Se não tivesse de equilibrar a mente sonho no chão. E vai. Pes para cima. E vai. Tá? Bora. Bora. Agora sim vai começar a plantar malta. Criar. Fadiga do músculo. Super. Super braços. Malta. Em casa. Em segurança. E só com uma toalha. Agora. Mais. 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 Up. Siga. 3. 2. 1. Pronto. Boa. Isso mesmo, malta. Nós para a prancha. Siga. Só resistir. Boa. 3. 2. 1. Vai. Equilíbrio. Olha para as duas mãozinhas. Estás a sentir os bracinhos. Apertar. É normal. Basicamente é descansar. Mas ao mesmo tempo não descansas. Bracinhos. Bora. Siga. Resiste. Está a queimar, não é malta? Treino super, super intenso para os braços, malta. Resiste. Resiste. Não para. Não para. É isso mesmo. Criar super braços. Braços munidos, malta. Sem placidez. 6, 6, 1. Ah, pois é. Ok, malta. Sentámos. De novo. E voltámos ao bíceps. Mais. 5. Exercícios. 6, 6, 1. Bora. Concentra a força do bíceps, malta. Isso mesmo. Cria peso com a perna. Quanto mais tiver esticada, mais peso faz. Bora. Isso mesmo. Consumê-lo alto, malta. Muito importante. Cria a amplitude do movimento. Vai. Vai. A posição vai passando mais dificuldade de tempos. Mas isso é que vai sair da zona de conforto. Bora. 3, 2, 1. Descansa. Bora, malta. Siga. Vai. Já começa a soar. 1, 2, 3, 2, 1, bora, cada um na sua habilidade, cada um na sua intensidade e vai, começa a apalhar o braço malta, bora, desiste mais, mais, aqui é o exemplo malta, quanto mais repete, quanto mais resultado tens, bora, é esse mesmo, bora, aquele treino mais complicado para as meninas, mas também faz parte, é complicado para toda a gente malta, bora, 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 passamos ao tríceps, bora, 3, 2, 1, baixa com calma, explode, baixa com calma, explode, cria a fase excêprica, peso, 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 peso em cima do tríceps e vai, e vai, bora, mais, chega, o suporte, antebraço forte, vai lá, o tríceps é bem grande, vai, go, e para ficares com braços grandes tens de treinar muito, siga, vai, a tendência de um homem ficar com o braço maior é bem maior por causa da testosterona, meninas, treinem, sem medo, bora, 3, 2, 1, é impossível a vocês ficarem com o braço tão grande, não tem, ficares com braços fininhos, queimar massa de gordura, a outra do braço, vai, go, go, bora, conseguimos mais, siga, até o fim, e vai, é a morte do braço, volta agora, resiste, 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 e vai, é isso mesmo, até ao fim, quem não faz, aqui critica, quem acha que não dá resultado, vem connosco, experimenta, e vai, 3, 2, 1, vamos, e vai, vamos, vamos para fora, air, para terminar a primeira rodada, siga, é isso mesmo, 3, 2, 1, vai, é isso mesmo, vai, Vai, treino trabalhado, alta intensidade para os braços, é só ser mais e melhor, sair da zona de conforto e vai, acredito em ti, tu consegues, faz parte de treinar todo o nosso corpo, o corpo incalibrado tem muito mais resultados e bem mais rápido. Resiste, resiste, estás exatamente por acimos, é normal, vai, olha para as mãos, vai, quase quase a terminar, let's go, let's go, três, dois, um, este é o peito. Primeira banda está feita, bom, parabéns a todos que estão aí a aguentar, malta, não treino que não vais ficar ofegante, mas os braços ficam. Nossa, agarra, agarra assim o bracinho e vê se não está doido. Nem há, não, trabalhos. Malta, primeira banda já está, acalma o coração, respira bem fundo, mentaliza para mais um super, super, mais uma super banda. O trabalho dos braços. E eu, não sei quanto é vocês, mas eu estou a suar. Eu também. Gente, olhem que nos deu, acho que vou ficar no sujo. Está durinho? Está rojinho? Bom, como é que estão os vossos braços, malta? Conseguem escrever ainda? Bom, é normal sentir pressão entre os dedos? Estão sentindo, está? Estou a relaxar as coisas. Relaxem um pouquinho, alongar os dedinhos, é muito importante. A longa, alonga, malta, para relaxarem muita tensão, ok? É a mesma coisa aquelas pessoas que sentem, ou que andam muito tempo de bicicleta, andam muito tempo de mota, sentem força aqui, no pulso, ok? Que estão aqui, ai ai. Aqui é super, super treino para quem anda de mota, bicicleta, whatever. Ok, pastor, só quero o meu bairro. Matinha, bora lá, já estão a pedir socorro, pois é. Pois já, já. Bora, malta, já passou, mais de um minuto, bora lá. Siga. Vai, até ao fim. Vamos te dar nada morto, agora os bracinhos. Bora, vai, 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 cumpri, bicicleta, bora. Cada segundo, é um segundo. Bora, malta, está cinco esticado, vai. Vai, siga. Com calma, cria peso, não é velocidade. Faça mais resistência que tiveres, mais força contrariar-se, mais força que vais fazer. Vai. Puxa o máximo que conseguiste. Quanto achas que o consegues, puxa mais um pouquinho. Bora. Siga. Bora, bora. Go, go. Alta, agora começamos a suar. Três, dois, um. Vamos. Acho que a testa está a brilhar. Ora, voltinha. Siga, superação. Vai. Mistura e vai. Isso mesmo. Ora. Quanto mais a parte estiver esticada, mais peso cria. Acompanha a marquinha se não aguentas. Encolhe. Cada um no seu ritmo. Anda. Siga, siga. Super braços. Let's go. Let's go. Bora. É para tremer, malta. Tensionado. Estamos a sair da zona conforto. Manteiga, desiste. Vai, vai. Siga. Bora. Três, dois, um. Pronto. Começa a subir aqui para o ombro, não é, malta? Pois é. Bora. Tríceps. Em posição de fundo. Três, dois, um. Bora. Contraria o movimento. Bora. Tríceps. Conhece o movimento muito bem para potenciar ao máximo o exercício. Vai. Tríceps. 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 Atrás. Pracinho. Bora. Bora. Quanto mais peso criares em cima do tríceps, melhor. Bora. Mais. Mais. Gira a fariga. Ganha a força. Desenvolver os nossos músculos em casa e em segurança. Bora. Três, dois, um. Pronto. Desenvolver os nossos músculos em cima do tríceps. Bora lá, malta. Siga. Desenvolver os nossos músculos em cima do tríceps. Desenvolver os nossos músculos em cima do tríceps. Desenvolver os seus músculos em cima do tríceps. Desenvolver os nossos músculos. Desenvolver os nossos músculos em cima do tríceps. é o cenário que estás a concretizar é o cenário que estás a ser mais e melhor vai, vai 3, 2, 1 vamos lá na outra prancha anda conosco, vai 3, 2, 1 fora do tubelo bem de baixo do ombro postura correta achas muito difícil para ti aguenta o máximo e depois no fim deixa o joelhinho no chave, só se não aguentares estás relaxinho tu consegues até ao fim bora é normal que estás a tremer é normal se diz o alto braço todo o teu bíceps a mantinha está a fazer cara feia bora aguenta 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 volta resiste, resiste bracinho bom 3, 2, 1 isso mesmo faltam 5 sem parar consiga até o fim 3, 2, 1 aqui tem um exemplo quem está a fazer aqui só fala quem faz quem faz por ser mais e melhor quem quer passar no próximo nível é que sabe a dor que está a sentir neste momento a dor boa temos que assinalar isto que é uma dor boa de superação bora está a falhar malta bora até o fim estica bem por acima ao máximo isso mesmo maior amplitude do movimento 3, 2, 1 fora aguenta malta deixa eu te olhar para a martinha porque ela está a se recuperar vai 3, 2, 1 fora vocês conseguem também sai da tua zona de conforto o tobelo alto vai expira quando sobe está a apanhar a malta bora não para não para não para foca-te no bíceps bora até o fim não alivia defesa bora mais duas última 3, 2, 1 desce bora não para últimos 3 exercícios let's go let's go vai 3, 2, 1 bora lembra desce em 2 subiu 1 2 subiu agora fazes valer a pena sobe siga sobe sobe vai até o fim aperta o tríceps a daí é a empurrares queres levar a toalha a rasgar a toalha dentro da tua perna vai siga com calma com calma explora bora fase fase corre respiro vai bora 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 esse mesmo até o fim bora volta é o último exercício de tríceps vamos tentar acelerar um pouquinho bora eimar o máximo de gordura aí vai vai desenvolver esse músculo esses bracinhos bora faltam 20 segundos vai vai acelera acelera talvez uma variação bora mais mais no teu máximo bora bora até o fim quase quase a terminar 3 2 1 é esse mesmo bora volta últimos 48 segundos vai até o fim desiste 3 2 1 bora vai tu aguenta aguenta não desistas agora de ti não desistas não desistas 20 segundos bora é esta superação que tu queres habituas-te a superar os obstáculos que vais estar bem mais perto de te encher os teus obstáculos bora bora mais mais vai dar as últimas 3 2 1 uau volta 3 uau 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 3 é nossa 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 está feito mais um super 3 volta não quem não suou gente a Martinha acha sempre que não vai suar mesmo não eu vou-vos confessar ela faz um bocadinho de carne faz um bocadinho de carne faz um bocadinho de carne e eu volta combinado combinado para nós potenciarmos resultados é ter sempre um treino de força um treino de carne ok vai estar adaptada toda a gente nossa afinal a toalhinha também vai suar pois é quentinha obrigado vocês estão quentinhos e os nossos braços malta nem vamos conseguir até estou bem ofegante quem é que você está a precisar mais de respirar fome bora lá malta aí desse lado vamos só agarrar um pouquinho em coracinhos tá tá maltinha se conseguirem levantar nossa ai vai senhor vamos começar com o bíceps olha mãozinha senta vão se sentir alto braço ok maltinha bora vai muito importante siga só alongar um pouquinho tá não é preciso muito só alongar como é que é incrível a tua ver as minhas veias todas para vocês verem como a toalhinha faz em casa sem gastar dinheiro em segurança uma toalhinha uma toalhinha ok uma senhora toalhinha que não rasga cá em cima e bora lá vai respirando fundo vai celebrando trocamos mais uma super conquista saíste mais uma vez da zona do conforto e olha não queiras saltar barreiras saltar escadas não passinho a passinho tá nós aqui não temos pressas nós estamos a fazer para que tu tenhas o melhor resultado de sempre e para sempre tá por isso acredita no processo mantém-te connosco dia após dia na tua disponibilidade mas tu próprio também tens que criar essa disposição essa disponibilidade porque ninguém vai fazer por ti ok acredita que ninguém vai fazer por ti e ninguém pode fazer por ti tá faz valer a pena tá festeja mais uma vez boa mais um super treino não abraços para ninguém boa lá vou te dar um card vou dar-te o card marca da luz vou pedir ao meu filho para me dar bem pois é é o mesmo pobre bora lá malta sugestão de foto aí em casa eu quero ver toda a gente a tirar selfie tá para a televisão para onde vocês estão a assistir para onde vocês quiserem vou fazer assim bum pode ser bora lá deixa assim para baixo não faz a força eu não consigo eu estou do mesmo rapido parece que estamos a ver malta nós estamos a ver depois como estamos parece que estamos na banda de desenhar é estamos a fazer malta oh meu Deus brincadeira vai sim forças pauta vamos lá para a nossa super foto bom vamos lá eu não posso obrigada meu Deus assalto a minha mão superou hoje sim senhor 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 crenças malta nós acreditamos que vai doer mas temos que fazer primeiro para vermos se conseguimos ou não tá bom obrigado a todos malta vem aí mais um fim de semana que nós vamos marcar pela diferença que marca sempre pela diferença ok tudo até nós mantém-te aí amanhã dez e meia seis e meia domingo também amanhã vou estar amanhã vou estar só eu não é sozinho boas sozinhas não estou sozinho na verdade vocês estão aí vocês são um grande motivo e motivação para estarmos aqui tá malta amanhã dez e meia a cumprir com combinado para o décimo décimo não 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 e vamos ficar vigésimo quase quase a meio domingo atingimos metade do desafio só está tudo a começar uma nova versão de ti de sempre a melhor só de sempre e para sempre e para sempre a carreta em ti vai até o fim olha aqui não há limites para acreditar e tá bom descanso mas acho que de medo não tinha bom descanso obrigado meus amores obrigado por partilharem e bora lá estejam atentos que é feedback lá no feijão o telgrano a ordem de hoje não dá para ver gente abraço e oi 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 doi oi 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 oi